Música Zezé de Camargo tá muito bem acompanhado hoje no aniversário da Ken Apresenta a gata pra gente Ao meu lado, claro, mas assim, dessa outra gata Ah, você quer falar da direita? Exato Apresenta pra gente Graciele Lacerda O Brasil inteiro já conhece de nome, mas não conhece Acho que não conhece ainda visualmente falando Mas essa linda mulher é a minha namorada hoje É a mulher com quem eu sou apaixonado hoje Gente, ele tá muito apaixonado Muito Certamente apaixonado O que você fez pra conquistar ele? Foi difícil Olha gente, esse é o segredo então Mulherada, se fazer de difícil, é isso? Ele ficou oito anos correndo atrás Oito meses? Oito meses, oito anos Bastante, bastante Oito meses correndo atrás Consegui pegar na mão A primeira vez O beijo foi mais alguns meses E o resto eu nem pergunto E o resto mais alguns anos Você já fez música pra ela, Zezé? Algumas Você gosta quando ele canta pra você? Assim, só no seu ouvidinho? Eu amo, né? Mas acho que eu canto mais pra ele do que ele pra mim Gente, a gente tem uma cantora nova aqui Zezé Pelo amor de Deus Ele não gosta Pelo amor de Deus Não passa isso Porque assim Ela tem uma coisa Muito engraçada No quarto Eu tô deitado Aí eu tô ouvindo Eu gosto de ouvir muito Sertaneja das antigas Aí eu ponho aqui meu sonzinho lá Lá começa a cantar E ela conhece todas Aí ela começa Cantar Junto E eu E eu querendo ouvir a música Original E ela cantando junto Aí ela canta Canta, canta, canta Aí ela vai pro banheiro Fala Lá é a hora dela cantar No banheiro Ela não canta Eu falo pra ela Canta aí Agora você pode cantar à vontade Ela não canta Sabia Não canta no banheiro Eu nunca vi ela cantando no banheiro Há um bom tempo que a gente tá junto Nunca ouvi ela cantando no banheiro Mas na cama A hora que eu tô deitado Eu não ouvi Meu sertanejão de primeira Aquele sertanejão de raiz Que eu gosto pra caramba E pior que eu tenho uma música bem antiga Eu vou pôr uma bem antiga Daquelas que ela Ela não vai saber Ela não vai cantar junto Pois ela sabe Eu falo Você aprendeu isso com quem? Meu pai Meu pai tinha esses discos todos O pai dela está no céu Mas até hoje A única coisa errada Que o seu sério fez Foi ensinar ela a cantar Todas as músicas Sertanejã antiga Que eu gosto A única coisa errada que ele fez Videou ela de presente Mas em compensação Se bem que a voz dela Mas os amigos falam Que eu sou afinadinha Agora gente O Zezé não é uma pessoa Que sai muito de casa Você não é muito de festa, né? Mas você veio aqui hoje Prestigiar a gente Obrigada Olha Eu tava fazendo as coisas Deve ter uns 4 5 anos Que eu não vou ir Nenhum evento em São Paulo Evento nenhum Eu realmente não sou muito de sair A não ser os shows Essas coisas Porque a gente vive na estrada Vive fazendo show A nossa vida já é uma festa Praticamente Que é o nosso trabalho Aí você chega em casa Quer descansar Tem eventos Mas a Ken Mas a Ken tem uma participação Muito especial A Andrea Dantas Todo o pessoal Que faz o sucesso Da Ken Tem muito a ver Com o Zezé de Carmarco Então a gente tem um carinho Muito grande pela revista E chegou o momento Eu falei Ah Vou apresentar Minha namorada Para o Brasil inteiro É a Ken Olha que honra Né? Uma honra Obrigada gente Por prestigiar Vamos curtir a peça Então